E vamos a ele. Já falei bastante sobre a Índia aqui no canal. Índia! Um país que é um imenso favelão onde as pessoas acreditam em milhões de deuses e tomam banho num rio de vala por acharem sagrado. É um nível. Cara, é um nível. Cara, é um esculacho. Mas é um país de... É um esculacho, cara. ...pessoas fantásticas. E também muito unidas. Mas uma coisa que nunca comentei foi sobre a comida. Interessante, né? Interessante. Interessante, gente. Quem... Quem tá com dificuldade aí pra dormir, né? Agora não dorme mais. Né? Jesus. Gautama do céu. De Amitabra. Max, você tá falando nada, Max? Caralho, o Max sumiu, velho. Ah, é foda. Foda lá. Alô, 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 alô. Pronto, vai, vai. Vamo lá. Porque se que vocês não vão acreditar... Não, peraí. Não. Não, não, peraí. Peraí. O que que eu... O que que eu acabei de assistir aqui? Não, peraí, pô. Eu tô distraído. Max? Não, peraí, Max. Max de novo. Mutado. Não, não. Não. Essa mulher daqui. Mais uma. Essas mulheres... Esses indivíduos... Coisa que nunca comentei foi sobre a comida indiana. Não. Delícia. Não, não. Não, 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 não. Que delícia. Não. Não pode ser. Não pode ser verdade isso aí, cara. Não pode ser. Não pode ser verdade. E meu amigo, é do Mapurquice que vocês não vão acreditar. Eles preparam os alí... Não é possível. Não é possível, cara. Eu não tô acreditando. Não tem, cara. Alimentos pelas ruas imundas que aqui até os ratos morrem de leptospirose. Ai, meu Deus. Só que eu... Talvez isso não seja na China, na Índia. Não piso jamais e nem experimentaria qualquer coisa nesse lugar. Não, tá limpo. Mas tá limpo. Dá pra ver, assim, todos os peixes ali dentro. O bagulho tá, porra, cristalino. Uma vida biótica... Assim, plural. Uma fauna... Uma fauna de enriquecer os olhos. Então resol... Então resol... Cara, olha esse caramelo, cara. Eu vi mandar lá. A Índia é um enviado. O panelo... Ratos morrem de leptospirose. Só que eu não piso jamais e nem experimentaria qualquer coisa nesse lugar. Então resol... Olha o estado... Do... Assim... Junto com o caramelo desvaído, assim... Que caiu e precipitou, cara. Tem uns ranho... Tem uns ranho de ferrugem nessa panela, cara. Resolvi mandar lá pra Índia é um... Não tá misturando direito lá embaixo. Tá mais fora da panela aqui dentro, cara. Tá por aí, meu viado. Oi, tô aqui sim. Tá com piso e jamais e nem... Pera aí que o cara acabou de falar uma coisa interessante. Quem experimentaria qualquer coisa nesse lugar. Então resolvi mandar lá pra Índia é um enviado. Tá por aí, meu viado. Oi, tô aqui sim. Tá com seguro de vida em dia. Tá, tá tudo em dia. Então vamos lá. Mas conte aí para a gente como foi o seu dia indiano. Bom dormir num hotel que parece um cativeiro. Cheio de infiltração e um cheiro... Ah é, quase São Paulo já, tá ligado? Lada a lado ali. O miserável de cadáver... O São Paulo não tem essa privada não, cara. Pelo menos isso. É, ela tem um bidê, ela tem uma privada entupida. Então me encontrei com o meu guia. O indiano chamado Jalim Habei. Jalim Habei. Grande. Fire! Jalim Habei, então, muito simpático, me trouxe para almoçar na tenda dos indianos Litoro e Lifuro, que fazem... O grande Litoro e Lifuro. Grande. Tem um bandejão de comida que atrai uma cambada de gente. Parece bem... Ai, Max, cara. Olha esse panelão, Max. Isso aí é... Porra. Cara, vigilância sanitária disso aqui, cara. Esse panelão aí parece fazer comida para a cidade inteira, né? No dia de festa. Aniversário de Santa Catarina. Um pudimzão gigantesco. É uma caixa d'água de alumínio isso aqui, cara. Tá porreta, é isso? É uma caixa d'água. Sim, mas o Jalim Habei me alertou que é bom ter um banheiro por perto. Porque a chance de você cagar 4 quilos de bosta mole é enorme. E como é preparado esse bandejão comunitário? Eles preparam tudinho no penico de um obeso. Começam jogando 4 litros de xixi de cachorra no cio. Porra, a descrição vai ficar... Pô, mas são 4 litros. De fato, um saquinho de 1 litro de óleo. É muito importante que esteja no cio. Cebolas colhidas na chácara do goleiro Bruno. Pimenta verde, estala, emor... Oida, lascas da Cruz de Cristo e farinha do Himalaia. Farinha do Himalaia é o mais básico, né? Na descrição do cara. Depois de mexerem bastante essa lavagem, eles adicionam folhas... Se não fosse 4 litros de óleo, tava de boa. De hortelã da Somália, menstruação de idosa em pó... Curry, né? Porque sempre tem que ter curry. E argamassa de... Não, Max. Não. Que que é isso aí, cara? Que que é essa argamassa aqui, cara? Que que é essa... Eu acho que é soja. Soja? Soja? De obra. Após misturar tudo, nosso bandejão já tá tomando forma. Ai, que nojento. Meio pra caralho. Em defesa deles, parece ser aquelas carnes fiadas que tu colocas no pão, tá ligado? Tu coloca mais coisa dentro. Mas é soja, bicho. Então é colocado água de pântano e leitinho de texugo. Que textura bonita que tá ficando. Ai, cara. Vai pra porra, velho. Então eles jogam o ingrediente principal do prato. Olha o suprango. 10 quilos de pica de capivara castrada, com fimose e tudo. Mas tá... O grão vem temperado, tá ligado? É nem branquinho, o grão tá laranja. Já passaram o curry todinho, tá ligado? Eu falo desse ingrediente em detalhes. Obrigado. Finalmente é colocado 20 quilos de raspa de pé de andarilho, sangue de dromedário, urina de canguru e é tudo misturado. Mano, não dá. Olha o molho, cara. Que isso, cara? Meu Deus do céu, é muito óleo, cara. E tá pronto o nosso banheiro. É muito bem dente fazendo comida, tudo mete 5 quilos de molho, tá ligado? Para, porra. 4 molhos diferentes. Mano do céu, cara. Bandejão. Me topi as veias só de olhar. Mas é bem... Cara, topi as veias só de... Cara, isso aí. Meu irmão, cara. Isso aí, cara. Deve dar energia pra 3 dias, cara. De ver... Mano, Max, Max. Já viu aqueles vídeos do cara pegando a tomada, botando a laranja e carregando o celular? Sim, sim. Tô ligado. Colocando a banana, né? Isso, cara. Vai lá. Vai lá em parar o Pebas. Pega esse panelão, bota a tomada assim, ó. Energia na cidade por 2 dias, cara. Dois postezinhos de luz, pô. Minha casa tá safe. O cara fez o gato natural, pô. Brabíssimo. Brabíssimo, cara. Gastou só muito. Gostoso, na verdade. Ah, é? Mas e para beber? Pois para empurrar essa massa toda, Davi, você tem que beber alguma coisa. Tem. Bem, é impossível. Assim, na indefesa deles, não tá tão feio. É que é foda esse panelão ridículo de nojento aí. Cara, o final, assim... Mais bem apresentado, assim, dá pra comer, assim, dá pra olhar. Eu não acho o fim do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu não comeria todo dia, cara. Os caras tão comendo todo dia isso aqui, cara. Então, é tipo assim, o... Se eu olhar, assim, a tabela, assim, de... As coisas ia ser horrível, né? Ia ser nojento. Mas, visualmente, assim, a apresentação, assim, se não fosse esse panelão aí, estaria de boa, mano. Eu conseguiria comer. Eu provaria. Não vou mentir. Se alguém chegasse em bolsas, assim, com uma folha de guardanapo, um pão e dentro tem isso aí, tá ligado? Ah, comprei ali do lado. Eu comeria, tranquilo. Metia pra dentro. Pão com frango e essas porradas aí. Os frangos, tudo junto, assim, pele, tudo, tudo, temperado. Dentro, dentro. Enfim, né? Vamos lá. Com certeza. Tô com... Tô aqui com o Max, que é bom de boca, viu, gente? Vamos ver aí se a gente aprova aqui as comidas da Índia. Até agora, pra mim, isso aqui no grau de... De comível, vai. De 1 a 10. De 1 a 10 pra mim? 6, cara. 6, eu compro. Eu compro. Sim, sim. Tem alguma bebida aí local para mostrar pra gente? Bom, para a minha sorte, do lado da barraca do Letoro e o Lefuro, tinha uma barraquinha aonde vendiam uma espécie de shake, que é bem típico. Ah, meu Deus. Nossa senhora, aí é foda, hein? Meu Deus. Isso aí é tenso. Muamidabutsu, não, Muamidabutsu, não. Fica aqui na Índia. E é bem popular também, como podemos ver esses vários... Cara, não, não. Cara de capacete, não toma, não toma, não toma. Os cavalheiros. Meu perigo, os cavalheiros. Ai, não, já lhe ramei. Não, o Lefuro, não. Não, o Lefuro, não. Morguido, não. Isso aí parece que quando você tá na feira, tá ligado? Você vai comprar um pastel com caldo de cana, parece isso, né? Só que, tipo, dá em... O problema é que é caldo de cana com pastel, né? O cara moeu pastel, botou no caldo de cana e vendeu pra... É isso. ...para tomar o shake. E qual é o nome do shake? Segundo o mestre shaker Kevin Mamar, se chama Shake Detona Toba. Não. E como é que eles fazem? Kevin Mamar, cara. Primeiro eles preparam... Olha a barriga d'água do maluco, Kevin Mamar aqui, cara. Barriga... ...para os copos limpos, colocando cebolas vencidas catadas do chão de final de feira. Salpicam com fezes de cachorro em pó e adicionam um toque de limão podre para dar aquele toque refrescante. Tudo isso, claro, com as mãos devidamente higienizadas. Claro, não pode faltar, né? O álcool em gel. Álcool em gel sempre presente. Tudo isso, é claro, com as mãos... Definitivamente bem higienizadas. Com certeza. Dá pra ver a sujeira do dedão do cara, velho. Vamos lá. Claro. O caldo marrom, então, é feito despejando nesse penico sujo água de vaso sanitário tirado desse outro penico sujo. Tá bom. Adicionam, então, açúcar. Bastante açúcar. E colocam também reju... Tu viu o moscão ali? Tu viu o moscão ali? Cheguei a ver, tá respondendo a meu amigo. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó aparecendo ali. Adicionam, então, açúcar. Vocês estão vendo ali? Bastante açúcar. Ó, 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 ó. Eu amo o tuca. Colocam também rejunte de piso para dar... uma engrossada. Valeu, Marcelo. Depois a gente vê, viu? O Waltz, bota na lista. Muito obrigado. Boa noite. Eita, ove. Tava só testando o LivePix que tava bugado. Mas é o mesmo vídeo que ele mandou antes. Ah, tá. Ah, tá. Tudo bem. ...çada na bebida. E é mexido toda essa bodega. Até ficar na cor e na consistência do que vai sair de você ardendo... O que ele tá mexendo aí? É mais um cano de vassoura. Minutos depois de ser... 890 mandou 20 reais. Matt? Reagir ao vídeo. Beijão, Matt. 20 contos. Tá, mas tamo junto. Consumido. Max, olha... Esse tá mais difícil que o anterior, viu, Max? Dá pra defender ainda. Tira, tira, tira da visão desse. Deixa só o copo assim sem essa nojeira tudo aí. Dá pra tomar. Porque é gostoso, pô. É canela, açúcar e alguma coisa aí que eu não sei o quê. Mas essa bebida é gostosa, pô. Nome curioso do shake. Realmente é um nome bem apropriado. Pode essa merda aí. O higiênico indiano então salpica mais um pouco fezes de cachorro doente. Canelinha. Pedra de craque moída. Cebola em cima da canela. Vômito de anão. Ah, não. Aí não dá. O que é isso? O que é isso verde, cara? É... O que é isso, cara? Limo? O que é isso, cara? É manjericão moído? Licofato? Calgicana, pô. O que é isso, cara? Um desidratado e um pouco de terra de cemitério. De novo? E está pronto. Um chá aí, sei lá. O que é isso aí? É mate. Um matezinho? Só um... Cara, isso aí pra mim... É que alho não é bebida, cara. Cara, isso... Isso é uma bomba calórica, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso aí acaba com o fígado de qualquer um, cara, que não tem... Você não está acostumado a comer isso. Seu fígado, no momento que ele tem contato com isso aqui, ele vira três. Cara, essa aparência aí é... O Zé é três, hein? Cara, eu ia dar quatro, mas eu vou ficar no três e meio mesmo, cara. Ele ia defender, cara. Não dá pra defender. Dá pra defender assim que... Não, beleza. O misturado do cara ali não parece o fim do mundo, sabe? Não parece o fim do mundo. Mas beleza, três, né? Não vamos aumentar demais do que isso aqui, não. Eu comia... Eu não comia nem de graça. Tá ligado? Mas se alguém pedisse pra provar assim, é, eu vou provar. Ah, eu dava um golinho, né? É, né? Ah, eu vou ver lá. O perfil tu dá um gole aí. Deixa eu ver aqui. Como é que ainda existem indianos com mais de 14 anos? Me diga, como é que chega na fase adulta tomando isso aqui? É o DNA, né? É o DNA dos caras. Como é que a fase adulta com mais de um milhão, tá? De indianos. É a iguaria indiana apreciada por muitos. Muitos. Parece delicioso. Nossa. Mas tem... É salgado essa bebida, cara? Sim, é salgado. Salgado. Gostou de quê? De vômito, lógico, né? Ah, bom. Ah, bom. Obrigado. Obrigado, enviado. Já imaginava. Depois de ter tomado meu vomitinho com proteinato, resolvi... Proteinato, cara. Eu vi andar pelas ruas da... Vai comer um bagulho salgado e vai beber salgado também? Tipo, porra, deve ser um guicho isso, né? Deve dar um guicho. Deve dar um guicho. Olha o guicho. E tem bastante coisa curiosa... Meu... Para se ver pelas ruas da Índia. Não, realmente é curioso. Puxa, galera. E uma das coisas que encontrei foi essa tímida barraca. E você não vai acreditar quem eu encontrei lá dentro. De novo, cara. Para com isso, velho. De novo. Não acredito. É a Mulher-Aranha. Ela mesma. Acredita que ela se apresenta até os dias de hoje? Me dá perna ainda, cara. Fico feliz que elas ainda estão juntas. São irmãs realmente inseparáveis. Fico feliz que elas ainda estão juntas. Beleza. Bem legal. Mas logo depois desse passeio me bateu uma baita fome. Mas já? Você deve estar já cheio de verme na barriga. Então fui ver o que tinha na praça de alimentação. E é essa a minha próxima parada. Cardíaca. Num chão de um banheiro público, eles... Essa é a minha próxima parada, cara. Cara, esse canal tem um steak assim de comédia muito bom, mas peraí, pô. Peraí, para tudo. Banheiro. E o cara tá fazendo a mistura do banheiro, Marques. É o banheiro aí mesmo ou é só um lugar rando? Cara, é um canto que claramente era um depósito. Ah, era pra ser um banheiro. E eles adaptaram, né? Se não está sendo usado como um, então tudo bem. Quer dizer... Tá no chão ainda, né? Quer dizer... Olha... Olha... Olha aquele rejunte de ladrilho ali, ó. Super higiênico do lado da cebolinha... Da carne, né? Colocam tomates colhidos na casa do Silas Malafaia. Farinha de trigo de três tigres tristes. Um pouco de terra de terreiro de macumba e capim santo. E então eles maceram tudo com as mãos mesmo. Opa! Trabalho braçal e artesanal muito melhor que... No chão, filho da puta! No chão, cara! Que bagulho nojento. E tem que juntar tudinho. Não pode ter nenhum desperdício. Depois com isso é feito bolinhos apertando essa michórdia e colocado numa frigideira gigante de fervi... Mano, isso aí deve ter aniversário de fato, assim, sabe? Aqueles olhos que tem aniversareia mesmo. Olha isso, cara. Olha a região noroeste ali, cara. Tá, velho. Cara, aquelas bolhas ali elas têm facilmente quatro dias. ...da Cracolândia. Tudo é feito com muita higiene. Nossa! Lamber a bunda da minha gata é mais higiênico que isso. O mestre hamburgueiro Tomy Lipica me disse que aprendeu essa receita milenar com o seu avô Li Rabá. E não parece se queimar com o óleo diesel de caminhão que ferve as carnes e respinga pra todo o lado. E prontinho. Está pronto o meu... Cara, na moral o quão quente deve ser ali, cara. Zerado. Os caras estão zerados, pô. Quão quente... Quão infer... Ah, cara. Quão chate... Deixa eu ver a aparência. Deixa eu ver a aparência do bagulho. Vamos lá, vamos lá. Os pãozinhos do lado que você gosta. Tem uns rapidez ali do lado. Te falar que não é muito diferente. Cara... É que o foda é que está muito oleoso, né? Está completamente... É uma merda. Está completamente oleoso, cara. Mas se você corta no meio... Vai sair só óleo. Você dá aquela espremida, assim, sabe? Você pega uma toalha... É, pega um papel toalha, né? Um pacote. Pega uma toalha, passa duas vezes, assim, cara. Corta as bordas que estão pretas, né? De tanto que fritou. Dá para dar um... Dá para dar um... Dá para dar um 6 também. Cara, olha esse que está caindo ali. Olha aquele que está caindo ali. Ele está brilhando, Max. Sim, está bonito. Está raro. Ele está brilhando, cara. É o item. É o item para você pegar, cara. Raro no gato. Mas é ruim, não. É carne moída com um tomate e uns temperos. Brasil. É completo. Depois me reencontrei com o Jalin Rabei e entrei no seu táxi para continuar o passeio. Ele disse que ia me levar para mais longe dos grandes centros, aonde tem comidas mais exóticas para eu experimentar. Eu estou até com medo. Eu estou até com medo. Olha só que gracinha essa moça me mandando beijo. O pessoal daqui é muito amigável. Acho que ela está repedindo dinheiro. Então, finalmente, chegamos em um lugar aonde meu guia me apresentou essa simpática mulher, a Madame Eva Gina Berta. Ai, que... É bom que os nomes não seguem nenhuma nomenclatura higiênica. Só foi, né? Só foi. Dona Eva Gina logo me mostrou Dona Eva Gina. O que ela tinha de mais gostoso. O aparelho está mais doapresentável, né? Oh, meu Deus. Se tudo tivesse franquia, você pagaria na hora da conta. Ando estava realista, tive a intenção desse nome. Meu Deus do céu. Que parte é essa? Não. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Não, não. Não. É... Eu sei o que é. Eu acho que eu sei também. Cara, não é possível, cara. Não, é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, 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 não. Isso aqui merece. Isso aqui merece. Isso aqui merece. Isso aqui merece. João Xerxes mandou 5 reais Não é possível, cara Galera Galera Max, isso é uma busca, Max Imaginei que fosse Tô lembrando de causa agora Galera, isso é uma busca E literalmente tem o útero ali, né? Cara, na moral, não é possível que ela come o útero, cara Não, não tô acreditando Não tô acreditando Você é meio borrachudo, né? Meio Me abre o apetite Cara, não é possível, não é possível Bacalhau não Só tem que ter bastante cuidado com a limpeza Pois é uma parte que pode atrair bactérias E ter um cheiro bem ruim Ah, então não é muito diferente do que enfrentamos por aqui Por isso se limpa com sal, água quente E tem que fazer uma boa depilação Sim, porque ninguém merece uma buça cabeluda Aqui se usa uma faca para tirar os pentelhos mais grossos E finaliza com uma Gillette Mac 3 Turbo Para tirar os cabelos menores Porque é muito chato quando um pentelho Cara, olha o pentelho Olha o pentelhão, olha o pentelhão Cara, não é possível isso Quantas Gillette eu gasto pra fazer só um ombro, né? Não é possível, não é possível Sei bem como é Depois de limpo a chaninha depilada Vai pra panela E o outro tempero é outra Ai não, cara Eu tô com agonia fuderosa Eu tô lembrando de caos Aquele livro desgraçado Curiosidade Coração de galinha d'Angola infartado Salsa e pimenta para deixar a perseguida bem picante Depois de limpar as mãos suadas Com um coco da praia do Guarujá É vagina Limpa em cima Caralho, limpa em cima da comida Isso é genial, mano Isso é realmente Já dois em um Desperdiço a água e ainda limpa a mão Tá certíssimo E ele já faz a água Nossa, três em um Cara, é muito bom Já faz o caldo, né, cara? Cortou em fatias E já ficou pronto para servir Nossa, isso molhei também Cara Olhando assim de fora O cara nem sabe o crime que tá cometendo, né, velho? Ah, parece um sétio isso aí, mano Olha essa aparência Dá algo bonito Dizem que tem propriedades afrodisíacas E levanta qualquer um E aí? Você experimentaria uma precheca de vaca? Banana verde Carambola verde E Fibiu de vaca, cara Ah, mano, é o Torá É isso Acabou a aula da vaca na Índia? Pelo visto, né? Pelo visto É o iceberg das vacas lá, né? Cadê? É Os direitos da vaca foram rescindidos E aí, né? Cara Assim, pô Tu me apresenta assim E aí, Igor? Prova essa iguaria aqui Eu provo na moral Mas depois de Depois de descobrir A lei Cósmica Natural Que eu acabei de quebrar Comendo isso aqui, cara Eu acho que eu volto na hora, velho Eu repito o prato Eu repito o prato, beleza Beleza, mano Assim, pô Assim é oito Assim pra mim é oito Mas depois de saber o que é, é zero Zero Cara, carambola verde, cara Que isso, cara? Que Olha isso aqui Iguaria, iguaria da iguaria Banana verde Com carambola verde E shibiu de vaca Que isso, cara? É porque eu Chuto aqui O shibiu deve ser mega salgado Esse semente aí Pra dar uma mega azedada A banana verde dá um grau Com certeza Sem dúvida Pra carambola verde Firo comer de galinha Depois de ter comido Essa cachuleta Jalin Habei me disse Que ia me levar Numa panificadora Panificadora Que cachuleta Foi foda, cara Finalmente alguma comida Que não é feita No meio da rua Porém o local Porém o local Para o qual Jalin Habei Estava me guiando Era tão feio Que se assemelhava A uma boca de fumo Eu tava começando A ficar preocupado Que o Jalin Habei Queria Era me Jalin Rabar Até que graças a Deus Chegamos na panificadora E o lugar como era? Era um lugar Desolador Eu tô com medo De dar play Nessa porra Era um lugar Desolador Meu Deus Um lugar Completamente imoral Como se essas pessoas Trabalhassem Dentro do intestino Do diabo Aqui A bactéria Morre por pegar Outra bactéria Na verdade É sem bactéria Porque é tão surto Mas é tão surto Que não tem como É inóspito Para as bactérias Anaeróbico Assim sabe Não tem como respirar Não existe transpiração Orgânica Aqui perto Olha o pé dele Olha o pé Eu ia falar isso Cara O cara pisando ali Cara Cheio de olhar Nossa Que nojeira Não dá pra olhar Pra isso aqui Cara Não dá pra olhar Pra isso aqui Impossível Isso aqui é crime É por isso É escondido Isso aqui é crime Isso aqui é crime Ai cara Ai cara Porra Puta que pariu Ai cara Ai cara Tá dando Ai Tá dando Rebuliça em mim Cara Que nojo E a miami Pessoal Que pediu Rianta Não é possível Cara Todo esse processo Estaria de boa Se não fosse Estado Que eles estão fazendo A execução deles É uma merda No chão É foda Não tem como Configurar Olha isso No chão Olha a porra Da máquina Toda ferrujada Marronjada Você assolve O bagulho Desaparece Desintegra Ai cara A máquina De Dom Pedro Primeiro Eles não colocaram Um pote Assim embaixo Pra cair no pote Agora no chão Me foda Cara no chão Cara Se atrás Dessa goroba Cara Tem 5 ratos Cara Ninguém vê Mas que lugar Mais Não deve ter Né Cara Ai Não se deixe enganar O chão Assim como O pé e mãos Desses trabalhadores Foram devidamente Limpos E esterilizados Com soda cáustica Foi pra caralho Olha o pé Nesse cara O bagulho Tá apertadinho Ali Tá fazendo com o pé Já também Pra ajudar A agilizar o processo Ai o cara Foi devidamente Esterilizado Foi cara Foi 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 pra caralho Cara Ai Passou Em tese Eles devem ter Uma salada Tão forte Deve estar tão duro Tá ligado Embaixo Tem mais sensação É Tanto trabalho Que a gente cala Sem estar de suave É um hobbit É um hobbit Colhem a massa Que cai pelo chão E acrescentam Fertilizante De formiga moída E misturam Tudo com as mãos Não é possível Que os mesmos Caras que recolham Os caras que misturam Vai tomar no cu Obrigado 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 Parece uns mendigos Procurando comida Num monte de lama E aí o reboco É colocado Num recipiente E batido E batido numa máquina Bem limpa Bem limpa Bem limpa Bem limpa Para eliminar Rapaz Parece até que Presta É aquela É a iluminação Você vê todo Você vê todo o processo Nojento Mas tem um momento Que tem um brilho Tem um toque divino Um possível germe É colocado Ácido sulfúrico Tem que higienizar Alguma hora Para eliminar Alguns germezinhos Tem que botar Ácido sulfúrico Mesmo E um pouco De petróleo Extraído De mastrodonte Noruego Após colocado Um pouco De câncer Em pó É tudo misturado Com as mãos Tomar no cu Aí mistura Com a mão Não Foder Você tem uma mistura Cara Eles tem uma Máquina de mistura É Já tem um misturador Ele fala Não Faço questão Tem que ser Artesanal Não vou vender barato Para dar aquele toque Artesanal Exatamente Qualquer uso De utensílio Pode tirar o gosto Único do bolinho Nossa Ai Ai O gosto Único do bolinho O gosto Único do bolinho Olha essa Sandália Max Olha essa Sandália Pelo menos Ele não está descalço Que daí Que delícia Isso Não deixa ele Descalço É muito bom Que ele está de sandália Ele passa Pelaquele caminho Também Que recolhe O grude Pisa ali em cima De lisa Chegou num ponto De risco biológico Que nem mesmo O extremofólio Pode sobreviver Três condições Então é colocado Numa talha Em bolotinhas Iguais a borrego De cachorro E finalmente É colocado Para assar Numa assadeira Velha Da Alemanha Nazista Nossa Cara É um colho Muito dificuldade Dessa merda Isso ainda fecha Isso ainda fecha Tem que ficar o cara E horas depois Temos esse delicioso Biscoito de búfalo Torrado O filho da puta Joga no chão Cara Não tem um paninho Tá ligado Tem os caras Tem a porra De um pano embaixo Que os caras jogam Olha ali Tá tudo caindo no chão Cara Tá tudo caindo no chão Puta Que faz Não Mas ele estava gostoso Eu comia um Ah Cara Era dentro Visualmente lá dentro Deve ser excelente Para a saúde Gostoso de explodir O coração Mas tem um churro Tá ligado Tu mostra isso Para mim Cara Eu acho Quatro O cheiro O cheiro Dessa aqui O cheiro De fritura O cheiro De morte Que isso aqui Deve ter Mas isso aí Era rossos De cadáver Passa um chuvo Eu ia dentro Não cara Sete Mas essa Sua visita A Índia Me fez perceber Uma coisa O que? Que apesar Do país ser miserável E todo mundo Parecer mendigo A comida aí É bastante abundante E ninguém parece Que passa fome É verdade Para onde você olha Tem alguma barraquinha Vendendo algo Parece ter comida Em todos os lugares E tem mesmo Chega a brotar Até do chão Do chão? Porra essa E eu lhe apresento Para finalizar Que lindo Ah cara Isso aí até Suave Isso é macarrão É tranquilo McDonald's Também faz amor Isso aí É de boa Zerado É isso Nunca Nunca comeu Não Marmita É Se tem feto Os caras bebem de boa Sim 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 Da nada Da nada Minha É foda É mal O fabuloso Purê de minhoca Ah não Ah sim Esse prato É ótimo Para você Soltar um barro Daqueles Isso é o nível Mais baixo Da alimentação Humana Primeiro Casse as minhocas Em algum terreiro E um macetinho Para isso É você fazer O chão vibrar Olha só A janta Vindo até você Depois de juntar Bastante Coloque-as Numa panela E lave Não cara Não cara Não parou Lave bem as minhocas Com água Do rio Ganges Afinal A água Muito pura Ninguém aqui Quer pegar uma doença Depois de bem lavado Coloque elas Num prato E comece a picar As coitadas Fique bastante Até virar Nossa Ok Isso é um pouco nojento Mesmo Maybe Aí ficou meio foda Fica uma coisa Meu É Olha Eu não vou nem jogar Esse cara Porque Eu vi um vídeo Aqui no Brasil Tua menina comendo Um tipo de Não era Senta a pena Mas era uma largada Cara Viva A mulher comia Aqui no Brasil Até aí O blusão Também já fez Comer Vivo Acho que é mais digno Não cara Era várias A mina tava cortando E comendo Aqui no Brasil Ah pode Um degustador Degustador profissional De insetos Cara Se fosse comer como macarrão Como noodles Cala a boca Cala a boca Eu acharia Menos agressivo É visualmente Não é Cala a boca É né Visualmente remete Uma coisa gostosa Isso não remete É isso aí É uma pasta de proteína Só E é isso Cara 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 Que delícia Lembra A papinha de cremogema Que eu comia Quando criança Vai tomar no cu Vai tomar no cu Eu tô mal Eu tô mal Cara Eu tô mal Eu tô mal De verdade Dois minutinhos Só agora Tô mal Tô mal Depois em uma panela Se coloque óleo E coloca alho Vietnamita E adicione Nosso patê de minhoca Mano parece açaí Parece Parece brigadeiro Viado Parece brigadeiro Parece açaí Mano Açaí do Pará Essa porra Caralho Tudo isso E adicione Suplemento de cavalo E uma pitadinha De sal a gosto E já está pronto Um prato rápido E prático Igualzinho brigadeiro Fala aí Igualzinho brigadeiro Toma Toma teu brigadeiro aí Olha Olha a consistência Dessa porra Como é que alguém Chegou pro outro Assim Coma Como é que alguém Chegou Como é que alguém Chegou pro outro Falou aí Meu irmão Eu tenho uma receita Aqui pra gente Comer Nesse caralho Cara Passar de pai Pra filho Eu tenho uns instrumentos Que pegar as minhocas Até Como é que pode Velho Como é que pode E para acompanhar Essa iguaria Você pode tomar Mijo de mula Que combina muito Com o prato Outro excelente Acompanhante É giló cru É só Passar no purê De minhoca E se deliciar Com essa iguaria Mano Os caras estão comendo Caqui Com isso aí Mas e aí Tem um Não Não brinca Não brinca Não brinca Gosto gostoso Sim É até apetitoso Mas outra coisa Que quero salientar É que eu Eu O que que houve? Não sei Eu tô Passando meio mal Meu Deus Eu acho que eu Já tava até demorando Bom isso aí É a Índia Um país Bastante diferente De muita cultura Apesar das comidas Parecerem Mio que radioativas O povo indiano Não parece Sofrer Nenhuma Consequência Disso E são pessoas Saudáveis Felizes E muito bonitas E só nos resta Respeitar Que um viva Para a Índia Dá-lhe 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 É o cabeleireiro Ui Tô todo Se gostaram Deem aquele like padrão E comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários Que coragem De deixar A comida do gato No chão O meu gato Ele vai se buracar Todinho no dente Sim Ação cara Inclusive Tá ganhando bem Quem disse que é dele Cara esse é um dos vídeos Mais difíceis É dele que não é Descrição Que é Gato Ah bosta Esse é um dos vídeos Mais difíceis Que a gente já fez Foi de boa Zerado Você que é frescurento aí Mexe